Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura e você vai conferir. O ator e diretor Daniel Colim nos conta sobre a volta a cartaz do espetáculo Breves entrevistas com homens hediondos. Tem ainda dicas de artes visuais e um bate-papo com a atriz Lia Mota sobre a oficina Território do Riso. E começamos com a música de Moreno, que está lançando o EP Feito em Casa. Pelo som da rua cheio a tremer, cheio sem temer, algum lugar da vida. Mais cedo ou mais tarde, não importa a oração, viagem na vida. Andarilhos bem vistos, sempre de frente na comissão. Peguendo os braços e gestos incertos, às vezes buscam uma opção. É só gerar uma nova lenda no escuro, seja bem visto por alguém. E age na vida, trem balão, é da população. Mediante tanta hipocrisia, bem diante de você e eu. Trem balão, é da população. E eu descarrego o meu jogo de palavras, você não quer entender. E pelo som da rua cheio a tremer, cheio sem temer. Algum lugar da vida, mais cedo ou mais tarde, não importa a oração. E age na vida. Andarilhos bem vistos, sempre de frente na comissão. Peguendo os braços e gestos incertos, às vezes buscam uma opção. É só gerar uma nova lenda no escuro, seja bem visto por alguém. E age na vida, e age na vida. Trem balão, trem balão, da população. Mediante tanta hipocrisia, bem diante de você e eu. Trem balão, da população. Eu descarrego o meu jogo de palavras, você não quer entender. Trem balão, trem balão, da população. Eu descarrego o meu jogo de palavras, você não quer entender. Obrigado Moreno e daqui a pouco, no próximo bloco, nós conversamos sobre o lançamento do EP Feito em Casa. Agora, artes visuais. Até o dia 6 de março, é possível conferir mais uma edição do projeto Quadro Branco, no café do Estúdio Clio. Dessa vez, o projeto traz em destaque a obra Entre Prédios, um caminho, da artista Maria Tomazelli. O projeto é uma parceria do Estúdio Clio, Museu do Trabalho e Cerveja Coruja. Tomazelli é austríaca, radicada há mais de 50 anos do Brasil, já tendo recebido 19 prêmios, 5 destaques em salões no Brasil e exterior. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde. E a Pinacoteca Rubem Berta apresenta a mostra A Voz das Cores, Aquarelas, de José Lutzenberger. Em destaque, aquarelas, desenhos, esculturas e objetos do artista e arquiteto. Nascido na Alemanha, ele dedicou sua produção artística aos temas da cidade, da guerra e da vida campeira, entre as décadas de 1920 a 50, aqui em Porto Alegre. Bom, Pedro, como é que a obra do José Lutzenberg se define? Bem, eu não sou um especialista, mas eu acho que ela encanta em primeiro lugar, porque ela faz um... Na verdade, ele pode ser como um cronista, que não usa a palavra escrita, mas principalmente a linguagem visual, aquarela. Mas é uma expressão do cotidiano mesmo, assim, cheia de detalhes, de vida. A sua adoração por cavalos, ela aparece, né, e foi um oficial, né, na Primeira Guerra Mundial, né, do exército alemão. E aparece, assim, nas descrições que ele faz do interior gaúcho, na década de 20 e 30, mesmo recorrendo até o mesmo período que ele não estava, indo da Revolução Farroupilha, em outros tipos de obras do cavalo, é um elemento importante, assim, na vida dele. Ele tem o seu lado arquitetônico e o seu lado artista plástico. Ele reivindicava muito mais o título de arquiteto do que de artista. De alguma forma a gente vê essas diferenças, essas semelhanças aqui? Ele nunca se considerou um artista profissional. Ele sempre foi um arquiteto, um profissional da arquitetura. E se ocupava também de... com essas descrições, que eu chamo de cotidiano, através da aquarela. E de outras técnicas também. Mas a exposição, então, ela mostra, assim, várias facetas, eu acho que, do Dzenberger. O estranhamento, eu acho que aparece muito. Ele veio da Europa e chega no Rio Grande do Sul, no momento ainda, que está se estabelecendo as colônias no Rio Grande do Sul. Por exemplo, ele era de origem germânica, também alemã, também italiana. Acho que até esse próprio estranhamento dessa saída de alguém que vem de um lugar para outro. E também, eu acho que ele constrói uma narrativa muito interessante deste imigrante, que aparece a saída da Alemanha, o trabalho no Rio Grande do Sul, a adaptação a um novo país, uma nova forma de vida. Ele traz alguns detalhes que eu acho, assim, pouco conhecidos dele, que foi nos emprestado pela própria família, que são os entalhes em madeira, que pouca gente sabe que ele também fazia. Assim, personagens, cavalos, todos, assim, com uma certa diversão, assim, dele, mas de uma qualidade muito grande. Bom, ele é pai do ambientalista também, que foi muito conhecido, José Lutzemberger. De alguma forma, essa relação, esse olhar no campo, da cidade, talvez tenha facilitado para o jovem Lutz virar essa pessoa conhecida? Talvez, porque a gente vê, sim, que a boa parte das obras que compõem nesta exposição, elas são ligadas ao campo, né? A natureza exuberante, a relação do homem com essa natureza também. Vejo que tem essa questão, em alguns casos, esse aspecto civilizatório de abrir campos para a cultura, para a produção, mas em muitas delas não. É um ambiente muito harmônico, assim, dessa relação da natureza com os personagens que estão ali. Lembrando que a exposição A Voz das Cores pode ser vista até 24 de fevereiro, na Pinacoteca Rubemberta. E segue, na capital, a programação do Festival Porto Verão Alegre. De hoje até quinta-feira, entra em cartaz no Teatro de Arena o espetáculo Breves Entrevistas com Homens Idiondos. E a montagem tem direção de Daniel Colim, que também está no elenco, Daniel. Quanto tempo já é esse espetáculo? Tudo bem? Tudo bom, Netinho. A gente estreou em 2011, então estamos fazendo seis anos agora. O espetáculo já circulou pelo Brasil, né? Já, a gente fez... É o espetáculo que o Sarcáutico mais viajou. A gente fez todas as capitais do Centro-Oeste, por exemplo, Rio de Janeiro, sempre com uma recepção muito legal, muito... As pessoas ficam bastante empolgadas com o espetáculo, que para nós é uma alegria, né? E é um espetáculo que tem uma estrutura de pequenos relatos, né? Histórias de vida, em geral, conduzidos por uma pergunta, né? A esses entrevistados. Como é que é isso? Qual é o... quais são os temas? Então, o espetáculo é baseado num livro do David Foster Wallace, que é um americano, que é um livro de contos. E é isso, a gente... É uma mulher que está entrevistando vários homens. A gente não tem acesso às perguntas dela, só no livro diz a letra P, que seria a pergunta, e eles respondem. Sempre perguntas de cunho muito pessoal e íntimo desses homens todos. Alguns bastante hediondos, como o título sugere, outros nem tanto. O que eu acho que também o David Foster acaba jogando a gente para esse questionamento, o que é ser hediondo nessa contemporaneidade, assim. E o espetáculo é isso, ele é feito de várias cenas, que inclusive nem sou só eu que dirijo o espetáculo, porque a ideia do trabalho é cada ator dirigir os outros colegas, cada um numa cena, e eu fiz a organização final. Então, eu dirijo algumas cenas, a Guadalupe dirige outras, o Ricardo dirige outras, e a gente vai criando esse mosaico, como o próprio livro é, né? Quem é que está contigo no elenco? Vamos falar um pouquinho da equipe. Tá, sou eu, a Guadalupe e o Ricardo. A Guadalupe Casal. Casal e Ricardo Zigomático. E a gente está com o Douglas Dias como ator convidado nesse trabalho, que é o único que não dirigiu no projeto original. Então, ele acaba um ator convidado, então somos nós quatro no elenco. Para a gente pensar assim, um pouquinho sobre o que é esse hediondo nesse mundo contemporâneo, segundo o espetáculo. Que relatos, que histórias esses homens trazem? Então, cada um vai ter um toque especial, mas eu acho que, de modo geral, eles estão falando um pouco desse vazio que a gente está vivendo, principalmente no final de século, de milênio, que foi quando o David escreveu. Ali, então, esses homens à procura desse amor, que está num lugar meio idealista e não realizado, ao mesmo tempo inspirado em processos de violência e de traumas. Então, tem cenas super densas e outras são super engraçadas. São cenas bem diferentes entre si. E tem um detalhe legal, que o espetáculo, o público escolhe algumas cenas. Então, tem cenas que eles não vão ver e tem cenas que eles vão ver, que eles votam. Então, cada dia é um espetáculo diferente, digamos assim. Vocês têm quantas cenas assim na manga? Nós fazemos, efetivamente, sete cenas, todas as vezes, e temos outras quatro que são sorteadas pelo público. O público decide qual quer ver e qual não quer ver. Daniel, o espetáculo acontece ali no Teatro de Arena, onde ele estreou, enfim, há seis anos atrás. E é um espaço de intimidade. As entrevistas também são espaços de intimidade quando o entrevistado se revela. Como é que se dá esse jogo entre ator e plateia? Ah, o Teatro de Arena, para quem não conhece, tem que conhecer, porque é bem isso que você falou. Ele é super próximo, assim, o palco é super pequenininho. Então, tem algumas entrevistas que a gente utiliza bem isso, de falar no ouvido da pessoa, ou falar bem baixinho, como um segredo mesmo. Então, acaba que esse público vira um cúmplice desse espetáculo, várias vezes. Então, por mais que esses homens sejam hediondos, em alguns momentos eles estão cúmplices dessas pessoas, desses homens que estão ali, e dessas mulheres, porque a Guadalupe também está no elenco, então também tem uma voz feminina ali, enfim. A gente está vendo algumas cenas do espetáculo, né? Inclusive, acho que é no próprio Teatro de Arena. No próprio Teatro de Arena, essa é a cena inicial do espetáculo. O início é bem sombrio, assim. Isso aí foi quando a gente participou do cena contemporânea em Brasília, no festival, em 2013, eu acho. Daniel, que outros espetáculos você está participando agora na programação do Porto Verão Alegre? Sim. Essa semana também a gente estreia, sexta-feira, o espetáculo Mal Entendido, que é inspirado na obra do Albert Camus, que é, acho que, uma grande surpresa para nós, porque foi uma equipe que foi convidada para fazer o espetáculo, toda a equipe, por um produtor. E a gente se encontrou, então não foi de um desejo de fazer, mas acabou se encontrando e aquilo virou um encontro riquíssimo e o espetáculo ficou impressionante, assim. Não porque eu dirijo, mas porque eu vejo que todo mundo da equipe fez um trabalho realmente incrível. A gente acabou de ganhar o prêmio Brasquinho de Melhor do Espetáculo, ganhamos vários açorianos. E esta temporada vai ser onde? Na Álvaro Moreira, sexta, sábado e domingo. E depois? E depois, semana que vem, eu volto também no Porto Verão com o Frida Kahlo, A Revolução, que a gente já faz há vários anos, é sempre um sucesso dentro do Porto Verão, que é sobre a vida da Frida Kahlo, que é a pintora mexicana maravilhosa. Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que breves entrevistas com homens e hediondos é de hoje, aliás, de hoje até quinta, né? É, estou indo para lá já. Às nove da noite, no Tchate Arena, Avenida Bós de Medeiros, 835. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui na Estação Cultura. O Estação Cultura está de volta para falar da oficina Território do Riso, destinada a qualquer pessoa que se interessa na arte de palhaço. E quem está promovendo a atividade é Lia Mota, da Companhia Palhaça Sem Lona. Tudo bem, Lia? Tudo bom, Miltinho. Quanto tempo já você se dedica a pesquisar a arte do palhaço? Então, a palhaçaria entrou na minha vida já tem mais de dez anos, né? Que eu estou nessa pesquisa e que eu venho me dedicando quase que integralmente, assim, a essa linguagem. E agora tem... Esse é o segundo ano da oficina Território do Riso, que é também isso, né? É uma investigação sobre um território de risco. De risco por quê? Porque o palhaço é a arte do risco. É... Eu gosto de dizer que é um olhar para o abismo e pular nele, né? Sabendo que é um abismo, assim. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? A gente vai ao encontro do público e vai aberto, né? Vai disposto a essa troca. A ver e ser visto, né? A olhar e ser olhado. A amar e ser amado, né? Até porque num espetáculo de palhaço, né? Quando, mesmo que haja um texto e todo um roteiro, há muito espaço para improvisação. E é esse espaço de encontro. É esse o espaço do encontro. E é... Ele é um espetáculo vivo, né? Ele precisa ser vivo. Eu acho que aí existe também, talvez, a ruptura entre o palhaço, a linguagem do palhaço e o teatro. Não que o teatro não seja. O teatro é vivo também, porque acontece ali na hora, mas o palhaço, ele está no aqui e agora, né? Esse momento do encontro. Então, eu não sei que público eu vou encontrar. Eu tenho um encontro... Olha, uma armada. Eu tenho um encontro com esse público, mas eu não sei o que esse público vai me dar. Como é o nome da tua palhaça? Marmota. Marmota. Está ela aí, né? É. E como é que ela surgiu? Porque o palhaço sempre tem muitas questões que são do próprio ator, né? Sim. É um encontro consigo mesmo, né? Que também é um abismo. A gente não sabe o que a gente encontra dentro da gente, até a gente mergulhar e fazer essa busca, assim. E a marmota... A marmota... Foram vários encontros, várias imersões, assim, até encontrar essa figura. Mas o nome da palhaça, na verdade, quem me deu foi um ex-paquera, assim. Que ele me chamava de marmota por causa do meu sobrenome. E eu não gostava, eu ficava muito brava com ele, porque ele me chamava de marmota. Mas eu não dizia que eu ficava brava. Aí, um dia, enfim, numa oficina de palhaço que eu estava fazendo, eles me perguntavam, qual é o seu nome, palhaça? E aí saiu a marmota e todo mundo riu muito, assim, porque é uma figura, né? E o encontro, então, a oficina vai lidar com essas questões, né? A busca do seu próprio palhaço. Exatamente. A gente vai fazer alguns jogos, exercícios, para encontrar essa comicidade pessoal, né? O que há de ridículo em mim, o que há de risível em mim, né? Porque o palhaço é isso, ele parte de um material que é ele mesmo. Por isso que cada palhaço é único. E vocês também, do grupo de vocês, estão agora, né, com um projeto... O grupo de vocês sou eu só. Mas enfim, né? Que chama-se, como se chama o grupo de um seu só? De uma pessoa só é palhaça sem lona. É, tu e a marmota. Sou eu e a marmota. Eu e meu duplo. Mas então, Lia, vocês estão promovendo um projeto de financiamento coletivo, né? Para fazer uma amostra em março. Isso, a segunda edição da amostra Tua Graça, Palhaça, que aconteceu no ano passado, a gente fez amostra sem nenhum centavo. A amostra aconteceu só com apoios de serviço e alguns apoios de material. E esse ano, a amostra está um pouco maior. A gente já tem um apoiador bem bacana, que é o que está possibilitando a gente trazer algumas palhaças de fora, né? Então, vai ter algumas palhaças de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, do México. Mas a gente ainda precisa de recursos financeiros para custear hospedagem, alimentação, transporte aéreo. Então, a gente está com essa campanha no que cante, né? Quem quiser colaborar, toda a colaboração é muito bem-vinda. E está lá no site. Pode acompanhar pela página da amostra também, Mostra Tua Graça, no Facebook. Eu estou colocando diariamente o link da campanha, então, quem quiser colaborar... Legal. Muito obrigada, Lia, pela tua participação. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada. E agora tem mais música aqui no Estação Cultura com o Moreno. Até sua sequência de palavras quando eu mudava as fotos da geladeira E quando vem a prata das estrelas, faz questão de apagar a luz do corredor... E fica o abajur refletindo o nosso nome no teto desse aboador... Tão, tão difícil de esquecer E eu sei que um dia tudo isso vai desaparecer No infinito... No infinito... Sentada no fundo da sua sala, percebendo as folhas secas do seu jardim... E quando vem a prata das estrelas, faz questão de apagar a luz do corredor... E fica o abajur refletindo o nosso nome no teto desse aboador... Mas é tão difícil esquecer Eu sei que um dia tudo isso vai desaparecer No infinito Legal! O cantor e compositor Moreno está lançando o EP Feito em Casa com quatro faixas, o álbum está disponível para download nas plataformas digitais. Tudo bem, Moreno? Tudo ótimo. Está aqui o álbum, olha só que bacana. Coisa linda, né? Já de cara eu quero falar sobre essa capa aí. O artesão é o Radaleski Coleone, um grande amigo meu, inclusive é o cenário do show. Essa capa linda, maravilhosa que eu me apaixonei. Moreno, como é que foi a produção deste trabalho? Bom, primeiramente eu quero agradecer demais o espaço. Muito obrigado mesmo, Newton. E esse projeto partiu de uma necessidade minha, que eu tinha de gravar as minhas músicas e eu não tinha possibilidade de tempo, assim como a metade da população, né? A gente sempre correndo. E então eu, em 2013, eu adquiri um celular que ele me disponibilizou de uma vasta ferramenta que eu precisava na época e eu comecei o projeto das gravações. Em 2015, né? Eu comecei um projeto com uma produtora com music e nós lançamos o EP Feito em Casa no Teatro de Arena. Foi um show. Foi, foi um show. Nós fizemos o lançamento do show há dois meses atrás. Fizemos o lançamento dele e já com a ajuda do Márcio Egroff na bateria, Rafinha Play no piano e o André Gonçalves no contrabaixo, que inclusive é o rapaz que produziu comigo o EP. Grande André. Foi demais. Foram oito meses de produção. Tudo em casa. Quais são as plataformas que quem quiser então baixar, onde é que pode encontrar? Pode encontrar no iTunes, no Spotify, no Google Play e já está disponível também. Tem no SoundCloud também para curtir lá. Tem algumas faixas. No YouTube também tem algumas faixas para curtir. E a gente está jogando esse EP aí pelo mundo afora porque, na verdade, a nossa ideia é tentar passar essa necessidade que o músico tem de tentar passar essa essência da composição na hora da gravação. Que isso é complicado para o estúdio. A gente faz a composição em casa, na madrugada, no outro dia a gente vai ver se tem horário no estúdio para gravar, enfim. Então, essa necessidade, ela paira muito sobre o músico hoje. Moreno, onde é que o pessoal te encontra para te assistir? Olha, eu tenho então algumas datas. Agora, dia 6 de fevereiro, eu estou no Boteco Exportação, no Projeto Samba da Lima. Dia 13 eu retorno lá, novamente, na segunda-feira. E dia 14 eu vou estar no Porto Café, um lugar aconchegante que tem na Padre Chagas. E está todo mundo convidado para lá curtir e balançar comigo. Legal. E convidado também para conhecer um pouco mais do trabalho do Moreno. Tem aí um endereço, facebook.com.br.morenofeitoemcato. Muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. Honradíssimo. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau. Eu quero caminhar na rua No meio desse distrito Já era para acontecer Trilhando o salto da enxurrada Desse lado que tenta me convencer Está seguro quem se apica no escuro E quem quer pagar pra crer No universo chega um gesto O gestor já não era honesto Sei lá o que vai ser Na caminhada eu chuto o pau Eu chuto o pé do pé do cação E o cachorro vem morder a minha solidão Tchau! 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 Tchau!